Eu dei um beijo Agora, Deus, Ana Maria Deus te guarde para o amor O céu, Santa Maria Aqui na terra o seu amor Ana Maria Ai, como eu queria Dar outro beijo Dar o meu desejo Ai, como eu queria É aqui na nossa terra, meu filho Bora, meu Muita alegria Do seu querer Beijar a sua boca e ser de você Ai, como eu queria essa Ana Maria Agora sim, eu queria essa Ana Maria Tu conhece a Ana Maria, meu filho? Tu conhece a Ana Maria? Conheço, até a Ana Maria é bonita Eu soube que era uma namorada tua Fazia parte lá do Dona Flor e suas duas namoradas É isso, rapaz Então você que está chegando agora É o Nossa Terra Aqui com muita coisa para você Trio Nossa Terra E eu estou recebendo aqui uma turma Fantástica Turma muito legal Que eu vejo eles tocando por aí Não me meto muito Porque eu já estou velho Eu fico é quieto Só a Ana e a Ana Que é o Dona Flor E seus dois maridos Tocam de tudo E nos deram a honra De aparecer aqui no nosso programa Foi convidado Não umas 200 vezes Mas o menino é agenda latada Todo tempo Não tem tempo Mas hoje chegaram aqui Bom dia, turma Como vai? Bom dia, Lázaro Quem é o Dona Flor aí? Eu sou a Dona Flor Você é a Dona Flor E como nasceu essa junção? Porque hoje já são três maridos, né? Ou tem mais gente tocando com vocês? É, tem um velho pano oficial Que é o Mamuleta Isso E quantos tocam na banda? Quantos são assim hoje o grupo? Só os quatro? É, atualmente a gente toca mais com essa formação Nós quatro Tocando de tudo, né? Na noite, perto de tudo, né? A gente, basicamente, o repertório a gente coloca Para a música brasileira Tipo, sem se preocupar muito com a região A gente toca de Baião Vai para o Carimbó Do Pará Enfim, vai para o samba Lá do Rio Vai para o samba De Gafira De São Paulo Eu não sei se vocês Brinca muito Concordam com o que eu digo Não tem mais do que dois tipos de música Aqui presta, aqui não presta Não sei se eu defendo isso a vida inteira Você tem um brega maravilhoso Você tem uma valsa péssima Você tem um MPB ruim Mas você tem um MPB maravilhoso Então, são dois tipos de música A boa e a ruim Não sei se o vocalista ali Concorda com isso Eu concordo Porque tem gente que diz Eu não gosto porque é brega E não é rótulo Não rotula Exato Eu prefiro chamar de música super popular Eu acho que tudo Que tem uma facilidade De adentrar mais fácil A casa do povo brasileiro E a gente consegue absorver O melhor disso para a gente E fazer uma releitura musical Porque tudo isso Faz parte da nossa construção musical Desde criança Até o que a gente escuta hoje em dia E a gente faz Dá novas vestes A essas músicas Botando a cara de vocês Tudo que vocês vão fazer Inclusive com a nossa formação Tipo a minha Do Freitas Da Mariana também A gente escutou de tudo em casa Sabe? Tipo Nas suas casas Mas não é que a gente morou sempre junto Né? A gente nunca morou junto Mas não é isso Vai a confusão quando dá Nem perguntando Olha a confusão besta Mas a nossa formação Ouvir tudo Mas também tem Foi de rock Tipo Eu tenho banda de rock Freitas tem Eu também Mariana tem Eu acho aí Que é o grande lance da música É esse Vários estilos Se juntam E tocam uma coisa Com a cara de vocês Porque para identificar Paz é que ele está tocando ali Eu posso Ele não gostar Mas é o Dona Flor Mas eu acho que nós Como músicos A gente não tem o direito De ter preconceito Em relação a música A gente não tem esse direito Já disse tudo A gente tem que ouvir Sem preconceito Vamos cantar uma Para o nosso povo Que está aí domingo Esperando para ouvir vocês Dona Flor e seus dois maridos Aqui No nossa terra Na poderosa Do jeito que você gosta Arrocha menino Vamos então homenagear Aniversariante né Hoje né Existimos A que será que se destina Pois quando tu me deixas A rosa pequenina Vigais um homem lindo Que se aclar nos vacina De um menino infeliz Não se nos ilumina Tão pouco tu vacia A lágrima norte-estina E apenas a matéria A vida era tão fina E éramos olhão Luz e tá com a retina A cajuína Cristalina E teresina Existimos A que será que se destina Pois quando tu me deixas A rosa pequenina Vigais um homem lindo E que se acaso assina De um menino infeliz Não se nos ilumina Tão pouco tu vacia A lágrima norte-estina E apenas a matéria A vida era tão fina Quero alguns olharmos Nos intaques da retina A cajuína Cristalina E teresina Ei, você Me deixa tanto zunzo Quase como um louco De encantamento E eu desanoiteço No seu todo de mulher No verde dos seus olhos De menina E o olhar de querubina Faz o sol me esquentar E quando é noite A lua Nina Teresina Que desatina Até o sol Gaia E existimos A que será que se destina Pois quando tu me deixas A rosa pequenina Vigais um homem lindo E que se acaso assina De um menino infeliz Não se nos ilumina Tão pouco tua Se a lágrima nordestina E apenas a matéria A vida era tão fina E era luz Olhamos Nos intaques da retina Na cajuína Cristalina E teresina E era luz Olhamos Nos intaques da retina Na cajuína Cristalina E teresina Uou, legal Mais uma vez Minha Teresina Homenageada com a cantiga Essa cantiga do Aurélio E do Zé Rodrigues É fenomenal Qual é a aceitação Da música autoral Quando vocês cantam na noite É bem aceita Porque eu não sei O outro Porque eu só canto Música minha Por isso que eu pergunto Para vocês É bem aceita A nossa música Na noite também A gente sempre arranca Muito aplauso Quando canta Essa música Por exemplo Teresina Ela é sempre muito bem vinda Música sua inclusive A gente toca Tem que canta a minha Agora chora É aquele negócio Você espalhou Vocês não cantam Sabe o que eu fazia à noite Quando eu cantava Teresina Eu emendava com Morena Olha Morena Se você quiser que eu seja Dava certinho No repertório E ficava muito legal Morena A noite pede Essa música E pede o que mais Que vocês Que são profissionais da noite Tem muita surpresa Uma vez eu estava cantando Um cidadão batendo No meu pé no palco Dizia Cante aí Aquela música Aí dentro Aí dentro Eu não sabia Qual é essa música Ele dizia Sei que aí dentro Ainda moro Nunca esqueci dessa história Conto E é legal E não tem uns pedidos Engraçados na noite Essa é uma por exemplo Que é bala também Essa é fantástica A gente começa com ela E já arranca aplausos De onde estiver Aqui a noite Os apaixonados Vão tudo para a noite Na rua Naquele jeito Pronto Uma vez pediram para a gente Fuscão Preto Mara linda Belíssima a música Sabe o Fuscão Preto Como é Como é Com o pedaço dela aí Assim Então vocês cantam não Fuscão Preto A gente se virou na hora Que nasce Uma das que a gente Fica devendo Vamos cantar mais uma Vamos aproveitar para cantar Daqui a pouco a gente vai falar De como foi que nasceu a banda Porque nada nasce por acaso Vamos cantar mais uma Essa próxima canção É uma tradução perfeita Do que a gente falou ainda agora Sobre a gente trazer Para a nossa zona de conforto Coisas que a gente consegue misturar E junto com a influência do rock A gente bota a cara da Dona Flor Vamos lá Mais uma vez Dona Flor Seus dois maridos Aqui no Nossa Terra Atraxs me like no other Lovers Something in the way She rules me I don't believe me now You know I believe in how Somebody in her smile She knows That I don't need no other lover Something in her style That shows me I don't believe right now You know I believe in how You ask a meal My love grow I don't know I don't know We'll stick around I didn't make sure I don't know I don't know You know I believe in how The way she knows And all I have to do Is thinking of her Something in the things She shows me I don't want to leave her now You know I believe in how Que maravilha Beatles né Também gravaram agora O menino gravou os Beatles Aquela banda do Ceará Era uma banda fantástica Que gravou uma coleção Chorinhos com Beatles né Beatles é sempre boa Eu ganhei de presente Daquele meu filho ali Fiquei emocionado E a gente vai só pedir um tempo Menino nós vamos ver Umas cenas dessa carneirada Que nós fizemos aí Reunindo os amigos Em torno do lançamento Do meu disco Terceiro Uma coletânea Terceira coletânea De Lázaro Do Piauí Aqui nesta casa maravilhosa A gente fez No dia 8 passado E eu consegui reunir Um monte de amigos Com o pretexto De um verso Que eu fiz assim Eu fiz essa carneirada Para não correr o perigo De aumentar a saudade Que eu sinto Dos meus amigos Eles vieram Todo mundo rapaz Os caras acreditaram Mesmo na história Foi uma festa fantástica Vamos ver pela poderosa Fazendo TV Do jeito que você gosta E o programa Nossa Terra Recebe uma figura Maravilhosa Do meu coração Querida por Teresina Querida por todo o povo Que é o vereador É meu amigo É vice-prefeito Rony Lustosa Bom dia meu parceiro Bom dia grande Lázaro Muito feliz De estar aqui com você Você é uma pessoa Que eu trago no meu coração Gosto muito de você Gosto muito de você Como pessoa Mas sobretudo Como um artista Que engrandece nossa terra Olha Você está de canela seca Teresina vai ficar de canela seca De acompanhar Tanta inauguração Que o nosso prefeito Está fazendo E eu não estou dizendo Que essa minha festa É também em homenagem A Teresina Mas é homenagem Sim, homenagem a Teresina Não dentro da programação E gostei muito Você ter vindo aqui Me dar essa força Para o show E ainda reforçar Que você e o prefeito Teresina Estão fazendo um grande trabalho Para o Teresina Eu estou muito feliz Em participar dessa administração Do prefeito Firmino Filho Mais uma vez Mostrando a sua capacidade Sua coragem Mostrando que é um grande administrador Num momento de crise Que nós estamos vivendo E o prefeito E o prefeito inaugurando obras Colocando a prefeitura Na linha de frente E mostrando que a população Está acima de tudo Lázaro do Piauí Aqui no programa Nossa Terra Tendo a honra de receber O nosso querido prefeito De Teresina Fazendo um trabalho Nesse mês de agosto Um trabalho sensacional Em benefício Do povo de Teresina Em todas as áreas Todas as áreas Da saúde Da segurança É um negócio incrível A quantidade de obras Que o prefeito está inaugurando Esse mês de agosto Dando de presente Para a população E ainda o nosso povo Fazendo história Porque ele me ensinou uma coisa É na crise Que você se supera É na crise Que você tem que trabalhar mais Para proteger o povo Que a gente ama Ele esteve aqui Na carneirada De um tal De Lázaro do Piauí E vai dar uma palavrinha O que ele está achando Ele vai ter que sair agora Mas o meu CD Vai entrega Eu acho que ele já ouviu E é o lançamento Do meu disco Hoje aqui na carneirada Do Lázaro Bom dia meu querido prefeito Bom dia É uma satisfação Estar aqui na carneirada Do Lázaro Lázaro é essa figura Extraordinária Que representa O jeito de ser Do nosso povo É um cabra criativo Alegre Para cima E que representa também Os ritmos E a musicalidade Do nosso povo Portanto Ouvir o Lázaro É sempre uma alegria E o lançamento Desse seu CD Eu não tenho a menor dúvida Vai ser mais O início De um grande sucesso Então Lázaro Nós estamos aqui Para fazer parte Dessa carneirada Para ouvir Esse seu som maravilhoso Muito obrigado Meu prefeito Boa sorte Da sua administração E continue fazendo Como o senhor está fazendo Porque o povo Está adorando Até a próxima Um abraço E olha quem é Que eu estou recebendo Aqui no meu show E lançamento Mariano O homem que abre alas Para o Carnaval Do Piauí E se facilitar Ele vai crescer Vai abrir alas Para o Carnaval Do Brasil Uma honra Receber você No meu show Aproveitando Para vir Para a nossa Carneirada Mariano É uma alegria Lázaro Você é um querido Amigo Você sabe Que eu sou seu fã Não é de hoje Eu acho você Esse nome Lázaro do Piauí Tem tudo a ver Porque você é muito Piauiense mesmo Eu estou saindo agora Da TV Acabei fazendo o meu Programa ao vivo Mas não poderia Deixar de me dar Um abraço Parabenizar Pelo cara decente Pelo profissional Gabaritado Que você é E pelo grande Compositor Que você é Rapaz Quem gosta da gente É suspeito Agora É moral ou não é O cara sai do programa Dele cansado E vem aqui Assistir o show Do Lázaro do Piauí Mariano Eu te amo Tu sabe Que eu te amo Mariano Como é Comer aí Eu quero realmente Agradecer A todos que vieram Dar essa força E vamos aguardar Uma próxima E eu volto aqui A conversar Com Dona Flor E seus dois maridos Por que o nome? Ah, na verdade Esse nome surgiu Talvez uma resposta simples Mas eu não conheço Não, não Eu sempre sorrio Porque eu realmente Acho o nome Interessante Não, o nome é muito bom É, surgiu por acaso A gente estava na casa Do amiga É, tomando umas Tomando umas Tomando umas Conversando Tocando violão E aí Quem com quem? Quem era? Dois, outros Eu não estava os quatro Era muita coisa Não, uma molenga Eu não estava nesse dia A gente estava na casa Do amiga Nós três Com mais outros amigos E aí Os meninos perguntaram A gente tocou uma música Os meninos perguntaram Pode chamar Por que você não está cantando? A gente devia montar Alguma coisa junto Aí o Freitas Para tirar onda Pegou e disse O nome da banda Vai ser Não foi seus dois maridos E todo mundo riu Mas acabou que ficou Esse nome mesmo Quero agradecer Rigoberto E seus dois maridos E seus dois maridos O pai disse que o marido Só A mulher disse que é bom Dois Obrigado pela presença De vocês Obrigado A gente agradece o espaço Agradece a oportunidade Toca aqui É uma honra tocar Você é um ícone Do Piauí Muito obrigado mesmo É uma honra Para nós quatro Estarmos aqui Tocando Fazendo esse bloco Aqui do teu programa Obrigado mesmo Eu estou com a alma lavada Enxaguada de felicidade Obrigado Sai daí não Se você sair daí Vai perder Muita coisa ainda Dona Flor Vamos lá Bom dia comunidade Vem pra minha aula Que essa nossa escola Vai desfilar E vem fazer história Que esses dias De glória Nesse lugar E vem comemorar Escandalizar Ninguém Me namorar Vou te namorar Vamos pra avenida Desfilar A vida Carnavalizar Na Portela Tem Ou cidade inteira Tem No império Tem Uma vila tão feliz Acorda Vem ver A porta A bandeira Na mangueira Tem Morena Da tradição Se o papato Cada Se aproximar Estou ensaiado Estou ensaiado Para te tocar Não fui em casa de meu, será que era eu quando ela passou por mim? Nananá, 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 nananá Aonde? Nananá, 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 nananá Diga aonde? Nananá, 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 nananá Aonde? Nananá, 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 nananá Nananá, 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 nananá